Muito bem pessoal, o TV Outro Nível se encontra no bairro São José. Aqui nós vamos conversar com um personagem que é muito famoso, não apenas no estado do Maranhão. É o André Júnior. Não, é Júnior André. Aí você pergunta quem é? É ele quem vai se apresentar. Ele é famoso. Mas antes, tem uma outra personagem que é famosa. Nossa, mostra ela aqui. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Dá um tchauzinho aí. O nome, o nome, o nome, o nome, o nome, o nome, o nome. Águida. Onde é que o pessoal te encontra? Olha pra lá, mulher. Gente, pelo amor de Deus. Corta, corta. Corta? Aqui não tem nada de corta, não. No Instagram eu sou muito conhecida pela Águidazinha. E hoje estou aqui conhecendo a família do Rodrigo que trabalha com o Júnior André, empresário aí. Forte. Por que que está com vergonha? Olha, eu estou a me perseguir. Não, macho. Eu estou muito cansada. A viagem foi longa. Já deu uma volta na cidade? Ai, é engraçado que é o pânico. Já deu uma volta na cidade? Já, já, já. Gostou? Demais. Meu Deus, ela está só, tira só o caco. Eu sou o caco. Agora sim. É ele. Eu disse que ele é famoso. E aí, gente. Tudo bom? E aí, tudo bom? Gente, é isso. Vim conhecer aqui o Urbano Santos, né? Vim fazer uma ação social aqui com a mãe, dona Francisca, que é a mãe do Rodrigo, que trabalha comigo já há um tempo. Inclusive, a gente começou uma amizade há muito tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior André, né? Do filme Moleque, que é doido, que interpreteu a personagem Guida Guevara. E hoje estou aqui na cidade do Urbano Santos conhecendo. Já fui em um banho, em outro banho. Cidade maravilhosa. E eu tenho um projeto social há mais de 15 anos, né? Onde eu vou fazer, trazer a alegria das pessoas, ajudar aquelas pessoas que precisam. Não só lá em São Luís, como em Ribamar e em outras cidades também. E eu vim trazer aqui para o Urbano Santos. A Águida, ela não se aquieta. Ela não se aquieta. E é desse jeito, a Águida. Mostra ela lá. É a formiga lá. A formiga está arrebentando aqui os pés dela. E dele aqui também, ó. É, negócio aqui. Olha aí. A formiga aí. É doce, está doce, está doce. Estou doce. E eu vim trazer um presente para ela, para a dona Francisca. E eu quero agradecer, né? A galera daqui de Urbano Santos me abraçou muito, né? Eu tenho muitos seguidores aqui. E eu estou gostando demais de passar o dia aqui, ó. E agora que começou. E eu cheguei, já cheguei, já fui correndo, já fui conhecer o banho. Que eu gosto de lugar assim. E agora eu vou pescar um pouquinho, jogar dentro do rio. E falar um pouco sobre o filme Moleque que é Doido, que está vindo aí a quarta, quarto filme. Que é Moleque que é Doido Morreu, Maria Priá, que vai estar aí em todos os cinemas, né? E de primeira mão também vou falar para vocês que também vai ter a série Moleque que é Doido. E a formiga está beliscando, tá? Mostra aí que ele está ruim. A gente permanece aqui. Pode mostrar os pés dele aí, que ele está ruim. Mas é isso, gente, né? O Guido e Coração Solidários tem esse diferencial de levar alegria e felicidade para as pessoas, né? E a gente está sempre fazendo isso. É 15 anos de projeto e eu agora tenho também outros projetos em mente, como também tem a Júnior André Produções, que é uma empresa que eu coloquei para a gente fazer reality show, eventos também, que faz com que tragam o público juvenil para fazer, criar conteúdo. Hoje em dia todo mundo gosta de internet, né? E hoje em dia a internet é uma coisa muito boa, porque hoje eu trabalho só com internet. Hoje eu vivo só de internet. Então eu consigo passar para aqueles adolescentes que também querem viver da internet, que é possível ganhar dinheiro, que é possível viver bem com a internet, sabendo trabalhar. Vamos sair daqui, porque não a praga vai devorar a gente. Vamos lá, vamos lá dentro. Ele trouxe, aqui na verdade ele comprou, aqui mesmo em Urbano Santos, um tanquinho. Aqui o Rodrigo. Olha aqui o povo, aqui o povo. Cadê a máquina? A máquina está onde? Já está para ali. Já estão lá usando. Rodrigo, há quanto tempo já conhece aí esse cabra famoso? O André já faz uns cinco anos já. Cinco anos, conheceram como? Eu fui para a casa de praia dele, passar um final de semana. A tia dele que me levou, aí eu conheci ele lá. Outro nível. E esse presente aí que foi dado para a sua mãe? Pois é, Junho André e Sara Ellen assinaram uma máquina de lavar para a mamãe. O coração gigantesco que ele tem, né? Pois é, ele é assim. Homem dos projetos sociais. E cadê a mamãe? Vamos lá, onde é ela? Mamãe está ali no quintal. Ela bem pensa que eu não vou lá. Me acompanha aqui. Está um pouco escuro, viu pessoal? Não trouxemos a luminária. Vem para cá, meu nobre. Vem para cá, que você que entregou o presente. Cadê a máquina? Essa daqui? Essa daqui, a máquina? Olha aí. Outro nível, um tanquinho, hein? É, negócio de lavar a roupa agora, esfregando a mão, é coisa do passado. O nome da senhora? Francisca Maria Marseviano. Meu Deus do céu, é mais nome do que gente. E aí, está feliz com o presente? Estou muito feliz. Uma surpresa que veio em um bom momento. Verdade. Agora é só alegria. Pegou a roupa, jogou ali dentro e tchau. É facilidade aí, sim. É facilidade. É facilidade e comodidade. Agradeço muito ele que me deu esse presente. A senhora já o conhecia? Só por retrato. E pessoalmente? Não. Agora eu conheci. Está emocionada? É outro filho que ela tem agora. É verdade. Agora é outro filho que ela ganhou. Está emocionada? Estou. Gostou da estadia, de conhecer pessoalmente aqui a mamãe do seu grande amigo Rodrigo? Conhecia só por vídeo, foto. Mas eu estou muito feliz. Ela me acolhou super bem na casa dela. Já cheguei jogando lá por cima da cama. Já sou filho. Então, eu já falei para ela que agora ela vai ter que me aturar. Porque mês em mês eu vou vir aqui. Então, é um presente, né, bora? É um presente melhor ainda. É melhor ainda. Muito bem. Fiquem aqui. Olha ela aqui. Vamos jogar ela dentro do tanque? Vamos jogar ela dentro do tanquinho aqui? Vamos jogar ela aqui dentro? Tem que dar certinho. Eita, que coisa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos finalizar aqui a nossa reportagem. Vamos finalizar. Ele está para morrer de calor. Já, já ele vai se esbaldar dentro da água. Vem aqui dentro. Olha, e não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu joinha, seu like, porque isso fortalece o canal. Grande abraço e até a próxima reportagem. Mas quem vai finalizar é ele. Gente, quero falar aqui para vocês, agradecer o espaço. Obrigadão pelo espaço, viu? E já falar para vocês, acompanhar a gente nas nossas redes sociais também. Que a gente tem conteúdo maravilhoso, conteúdo diferenciado, humor. Entendeu? Então, arroba Júnior André com H no final. Segue lá no Instagram e aproveita. Tem também a Aguidazinha, não é isso, Aguidazinha? Isso. Como é que é? E o teu conteúdo é como? Todo mundo, todos os meus seguidores e toda a galera se inscrevendo na TV Outro Nível, não é isso? Outro Nível. Seguindo aí no Instagram, ative o sininho. Clica lá no joinha que isso ajuda bastante para quem trabalha também, viu, gente? Então compartilhe, o máximo que vocês compartilharem, tá bom? Não é isso, Aguidazinha? E vem porque a gente, que nós somos, Outro Nível. Vamos em frente.